Este corta o céu, cortou isto aqui direitinho, agora é isto, encaixado aqui, e isto espeta, é o próprio ar, eu vou-te ensinar, como se fosse, ó, e agora? Então, mas eu largo isso sozinho, assim aqui, é, 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 é como se estivesse a encher as bicicletas. Eu acho que não funciona muito bem, é o Marco. Não, eu acho que não funciona muito bem. Não, mas não lhe há nada. Não, mas não lhe há nada. Está a vir, está a vir, está a vir, continua, 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 ela já mexeu. A pressão é grande. Pois. Vamos lá ver se o vinho vem atrás. Pois, na internet é tudo mais rápido. Ah, se calhar tens que aportar aí. Os permitivos são mais à confiência. Ah, mas é tecnológico, sabia? Ah, mas devo dizer que acho que, exatamente, os permitivos são mais... Eu acho que é melhor usar este, este aqui. Já tinha a ver 300, 300 em que se calhar. É pá, está a vir, 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 calma. É assim, já faz parte de uma partada. Está a partada. E como é que tiras aí a... Pronto. Essa é a próxima pergunta. Ura, né? Beleza. É isso aí.